A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Nós tivemos um ano difícil. Está terminando o ano e nós vimos que os lares em todo o planeta foram visitados por muita dor, muito sofrimento. E nós vemos que realmente as pessoas têm recorrido ao centro e muitas vezes perguntam, por que nas mesas redondas tem vindo muita pergunta assim? Onde estaria Deus que vê tanto sofrimento? O planeta tem sido visitado por epidemias e nós vemos que não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Epidemias terríveis. Umas termino, outras começam e a gente sabe que a dificuldade em todos os lares, a dor está perene em todos os dias. E nós vemos também, por exemplo, a preocupação dessas enchentes, dessas marés subindo e se pergunta, estaremos no fim do planeta? Porque muito tem se falado exatamente dessa transição do planeta. Nós vemos que as marés estão subindo, isso já foi previsto. É o de gelo e subindo as marés, é lógico que vá desaparecendo muita coisa que está próxima à praia. Isso já era previsto, mas por que o clima está difícil e já tem se estudado que o clima está difícil porque o homem o torna também muito difícil. E nós estamos vendo que as situações estão realmente no mundo inteiro. São epidemias, é um alerta à população, para que nós tomemos cuidado e estejamos atentos a todo este problema. E nós perguntamos, será que estamos atentos? A Europa, esse continente maravilhoso, onde tanta coisa ele tem trazido e benefícios também à humanidade, ela está atravessando uma expectativa de guerra, mas de guerra atômica. Porque já foi até alertado, se no desespero, quando eles apertar o botão, quantos serão os prejuízos? Então, é o planeta que está pedindo socorro. Quanta coisa está acontecendo, porque a própria ignorância do homem, é que faz com que isso esteja chegando às portas dos nossos lares. E nós vemos que, através de todo este sofrimento, até o homem ainda não despertou esta necessidade que ele tem e por que isto. Neste livro, Fé e Vida, no primeiro capítulo, é exatamente onde nos alerta que nós não reencarnamos até para viver de prazeres. E parece que o homem só desperta e vive na alegria através de prazer. Há pouco nós conversávamos e falando exatamente, é errado, esta vibração na copa. Não, não é errado. Desde que o prazer esteja equilibrado e não traga sofrimento aos outros, o prazer e as alegrias fazem parte da vida. Mas é que o homem busca o prazer e não realmente não sente a necessidade que ele veio e reencarnou. Não é para viver só de prazer. A vida não traz só alegrias, senão ela estaria como uma criança imatura, que ela passa a alegria de um brinquedo. Mas às vezes é um brinquedo fugaz, ele sai, passa, ela quer outro e mais outro e mais outro. Porque nós somos como espíritos realmente que precisamos despertar. É um momento. Nós temos que olhar só naquilo que nos dá alegria no prazer, mas também naquilo que pode estar dando tristezas no próximo. Agora, e por que o mundo está assim? É uma ignorância espiritual a nossa. Porque nós somos hóspedes aqui no planeta. E nós estamos destruindo o planeta com a nossa ignorância material e espiritual. Porque este egoísmo nosso em ter e não ser é uma ignorância espiritual. Se nós somos hóspedes e a nossa vida aqui é transitória, é uma casa que nos abriga e nós não tomamos conta da casa. É como se morássemos numa casa e deixássemos cair o telhado, abrir as portas e ser invadida por temporais, ser invadida por sujeira. Então, a casa é nossa e nós não cuidamos dela. É uma ignorância espiritual. E o que é que nós pretendemos? Mais valores e mais valores é que nós pensamos que nós somos criaturas endividadas com o planeta. Porque este desespero que nós temos e este egoísmo, ele está através de milhares de anos. Se nós observarmos, dizemos, mas a Europa, este continente culto e inteligente, mas também aqui neste livro, Fé e Vida, que foi um livro editado pelo Centro Espírita União, pela editora do Céu, e que em conjunto com a FED, ela editou há pouco tempo. Mas estas mensagens são antiguíssimas. São mensagens que falam de, em milho, Chico Asmisseguer e Pedro Leopoldo, em 1980, em 50. É um livro que nos alerta exatamente o porquê que nós somos endividados com a humanidade. Então, há uma mensagem maravilhosa que mostra, por exemplo, a dívida da Espanha. Nós vemos que o Espiritismo realmente tem dificuldade de florescer na Espanha, na Itália, em Portugal. Por quê? Porque são povos endividados realmente com a espiritualidade. As guerras, por exemplo, a Espanha, a Inquisição com a Itália, que era uma coisa religiosa. E quando nós vemos esta briga de religiões, isso também não é novo. Porque a Inquisição foi uma briga mais religiosa e política. Porque o pessoal imagina que aquilo tudo, ele estava ligado ao Vaticano. Depois da Guerra Civil Espanhola, que foi durante cinco anos terrível. Então, nós observamos Portugal com a escravidão. Nós vemos como é um país endividado. E não é uma ignorância espiritual que muitas vezes ainda continue através de toda essa civilização culta, mas egoísta, nos valores, trazendo às vezes essa ganância de um pedaço de terra, se compromete, brigando, como nós temos, por exemplo, na Palestina, onde Jesus nasceu, a Turquia, quando quis avançar a Polônia. Aqui é uma mensagem belíssima de Emmanuel sobre tudo isso. Povos endividados. Endividados. Porque destruíram sua casa. País onde moravam. Mas agora, nós estamos falando do nosso Brasil. O Brasil, exatamente onde veio aqui florescer a doutrina espírita. Por quê? Porque a França também estava endividada. E para vocês terem uma ideia, nós vemos quantas pessoas querem agora que o Espiritismo floresça na Espanha, em Portugal, na Itália. Nós temos a boa vontade nossa brasileira, mas ainda não pode florescer. Por quê? Porque aquele povo que está tão comprometido com a espiritualidade, ele ainda não aceita a lógica, a beleza da doutrina espírita. Então, ela que nasceu na França, teve que vir para cá, no Brasil, a buscar realmente uma casa no planeta, um território, para que a doutrina espírita pudesse florescer. está tentando. Mas, para a tristeza nossa, nós vemos que também aqui no Brasil, ela está com dificuldades. Por quê? Nasceram, brotaram, muitas religiões. Mas, com que fim? Negociar valores não religiosos, não espirituais. Negociar valores financeiros. Usando o nome de Deus, negociando Deus em todos os lugares. Nós vemos que agora, ultimamente, se tentou, até dentro da doutrina espírita, alguns companheiros, iludidos pelo desespero da política, trazendo até o nome do Chico, em bairro, negociando a religião, falando de religião, dentro da casa espírita. Por quê? Parece que nós somos os vendilhões do tempo do passado ainda. Que Jesus teve que tomar uma providência, que se negociava o nome do Pai na própria casa, e nós fazendo isso novamente. não é triste. Criaturas como nós, endividadas como o passado. E nós observamos que esta dívida como o passado, o Brasil foi um país escolhido para que pudesse a doutrina espírita florescer, frutificar. mas ainda há pessoas que não sentem a beleza desta filosofia espiritual que realmente é a doutrina espírita. Não pode haver feste em obras. Não. E o homem não pode ter essas obras calcadas nesse egoísmo desesperador. Porque o egoísmo, muitas vezes, a pessoa fala que religião nos eleva. Mas nos eleva quando o homem sente que a religião é assimilar a vontade de Deus aqui na Terra. Então, nós estamos atravessando um período dificílimo. E Emmanuel alertando através de Chico muito e muitos anos atrás. A fé religiosa tem que ter obras. Obras para que ela realmente possa brilhar com o Evangelho de Jesus. Jesus nasceu no planeta e partiu muito cedo. Ele não veio, como diz a religião católica, lavar os nossos pecados. Seria um absurdo Deus, o Pai, mandar um espírito à Terra se comprometer, sofrer para que nós sejamos salvos. Ele veio a nos deixar o Evangelho. Este Evangelho que está sendo deturpado muitas vezes. Então, Jesus veio, simulou, trouxe aqui à Terra os seus ensinamentos e, lógico, o ser humano também, na época, quando ele partiu, cada um dos apóstolos emitiram que ele teria vindo para uma coisa, para salvar-nos. Eles foram escrevendo as suas ideias. É por isso que nós temos tantos Evangelhos que, muitas vezes, não é aquela ideia que trouxe Jesus. Aquela ideia pura que o homem realmente só cresce se espiritualmente ele crescer. E ele tem que crescer como cresce a própria natureza. Neste capítulo primeiro de fé e vida, os apóstolos conversavam exatamente sobre o assunto. Então, quando eles falaram sobre persegueiro, ele cortou um ramo de flores e disse ao outro, olha, se persegueiro só vier para que suas flores sejam destruídas e trazer só o aroma, se perde a necessidade da árvore. Porque ela tem que brotar e trazer ao ser humano a sua essência, o fruto, a sua obra. Assim devemos ser nós. Porque na natureza tudo deve ser respeitado. E nós temos que respeitar ao nosso semelhante. Porque todos fazemos parte da natureza. E não exatamente fazer tirar aquilo que o outro tem para que nós possamos ser beneficiados. Quando observamos até os dirigentes trazendo certas leis que não beneficiam a criatura que está ao seu lado, o seu povo, a gente precisa analisar se essa pessoa é realmente a mais indicada, seja ele que religião tiver. O que fala pela religião são as obras que fazemos. É o que nós somos. Então, nós não estamos agora só enaltecendo a doutrina espírita. é lógico que nós estamos mostrando que esses espíritos que não estão comprometidos com a ganância e o egoísmo, eles vêm com muito mais clareza que aqueles que estamos comprometidos com essa ganância. Então, ele é maior. E nós observamos até o próprio personalismo da pessoa. Ela quer ser o melhor, o lugar é meu, o que eu tenho é melhor. Então, aquele religioso que apregou que a sua fé é melhor do que a do outro, ele não é melhor que a fé que ele analisa que é pior. É ele que não é melhor. Não é a religião que o outro professa. Então, a religião é uma ligação com o pai. Se nós não nos ligarmos com o pai, a criatura não vai melhorar. Porque aqui, na nossa casa, no nosso planeta, nós temos que cuidar da casa, dos móveis, se estivermos falando em residência, dos outicílios domésticos, da sujeira, das pessoas que moram perto, preservando, que não seja invadida. Invadida. Isto é uma casa residencial, um lar, que muitas vezes chamaram por lar, mas desde já muitos cheios, um lar. Ora, se o planeta é a casa que nos hospeda, porque nós somos hóspedes transitados, transitórios, iremos talvez para outros planetas. E nós deixamos que isso seja invadido por seres que realmente não têm a consciência o que vai acontecer com o planeta. Então, diz, até a dona Nena, o Chico falou, é um planeta em transição, mas o Chico também disse, numa entrevista, que nós fizemos com Suzana Maia Mozinho, e ela diz, o Chico falou, que em 2022 começaria essa transição. Vocês estão vendo que coisa triste pensar que a transição está começando e nós não cuidamos do planeta e o planeta pede socorro agora mesmo esta semana estão estourando vulcões que há quarenta e tantos anos estavam adormecidos, atingindo povos e pessoas pensando em bomba atômica, pensando só em armas, em liberar armas, em matar, em saquear, em roubar, em ganhar. E o planeta pedindo socorro. e somos nós que estamos afundando o planeta com nosso egoísmo. É um egoísmo terrível. Há pouco nós falávamos agora dos milhares que ganham agora um jogador de futebol. Não. Está errado? Não. Ele ganha isso porque alguém no clube ganha muito mais que ele. Agora, quanto ganha uma pessoa que trabalha às vezes de solo a solo? Quanto ganha um cientista brasileiro que tem que sair do Brasil porque aquele não ganha nada? Quanto ganham médicos maravilhosos que tem que sair porque aqui a medicina passou sem quase com a escravidão? Quanto ganham realmente grandes valores que o planeta traz? E dá pena quando a gente vê jovens brasileiros inteligentes que eles precisam sair do país para que seus sonhos possam ser realizados. Mas tudo que é diversão rende. e o brasileiro também gosta muito de diversão. Então e de prazer o Papa falou quando veio ao Brasil que o brasileiro tem muita cachaça e pouca oração. Realmente não é bem assim mas que também realmente ele tem fundamento é verdade. Então exatamente o planeta pede socorro e onde estamos nós dentro desse planeta que não sentimos esta responsabilidade e a doutrina espírita ela nos mostra que nós podemos realmente migrar para outros planetas se não respeitarmos o nosso planetas mais difíceis de mais sofrimento será que já começou porque há tanto sofrimento na terra que nós não enxergamos porque estamos tão distraídos com os nossos valores que valores pouco valor espiritual e muito valor na missão estamos atravessando momentos difíceis os lares foram visitados quase todos nossos lares foram desencarnes tristezas sofrimentos mas se não mudarmos nos perguntaram nas últimas mesas redondas o ano que vem será melhor depende de quem de Deus de nós se alguém ficar doente vai precisar de um médico podendo ser dos bons melhor né e quanto ele pode pagar o seu filho precisa de escola ele precisa ser matriculado num bom colégio e os colégios custam muito então tudo depende de nós o planeta pede socorro a quem ele pede socorro se ele é nossa casa ele pede onde nós moramos então ele pede socorro em todo lugar ele pede socorro ao francês ao inglês ao espanhol ao brasileiro nós não dependemos só do Brasil é o mundo é a lógica da doutrina espírita quando isto este livro foi editado eu li mas li agora lendo e relendo eu disse meu Deus este livro tem 50 anos suas mensagens elas são atuais Emmanuel disse como se Chico estivesse recebendo hoje aqui esses capítulos falam do que o mundo precisa para melhorar e a gente faz uma análise e diz será que eu adormeci estes anos todos e vindo estas mensagens ele recebeu em Pedro Leopoldo Emmanuel falando e parece hoje e o mundo ficou adormecido e o planeta se criaram tantas religiões negociando o nome de Deus quantos partidos políticos começando aqui pelo Brasil você analisa e vê e são os políticos que fazem nossas leis se eles fizerem uma boa política eles farão boas leis e beneficiam lá do povo então vocês estão observando que até as leis muitas vezes a gente vota para que estas leis possam nos beneficiar não beneficiar ao povo é isso que nós precisamos porque realmente nós vemos que Emmanuel diz também nas mensagens que o capitalismo que o dinheiro ele tem como a sangue da humanidade ele tem que correr ele não é errado o dinheiro é errado não quem somos errados somos nós que fazemos mau uso do dinheiro nós temos que nos educar porque o dinheiro é o valor da terra Jesus diz dai a César o que é de César e o homem o que é de homem o homem precisa do dinheiro mas Deus manda que o dinheiro esteja girando sendo trabalhado tem egoísmo e sem ganância do bem da própria humanidade isso chama-se espiritualização então é difícil na última mesa redonda uma pessoa fez uma pergunta muito interessante mas é tão difícil a gente deixar os prazeres da vida as joias as riquezas a coisa é muito difícil mas temos que nos educar e quando a educação não vem espiritualmente falando tem que vir as epidemias as marés com os ligeiros os fluncões fluindo perdendo realmente toda a integridade que nós precisamos do próprio planeta então Deus tem o remédio e está demorando para administrá-lo e nós parece que somos enfermos eternos melhoramos se observarmos que a humanidade sempre não foi santa e nós vemos exatamente nestas mensagens que o Chico que Emmanuel dita em fé e vida que a vida sempre foi isso o homem custa muito a evoluir porque ele não pensa que realmente ele é transitório ele acha que tudo aqui é dele e a hora que o mundo espiritual quer eles nos chamam e nós vamos embora isso é natural agora voltamos e o que não fizemos temos que fazer é por isso que está tanta gente sofrendo reencarnações daquilo que não soube aproveitar atravessamos um ano difícil será que a experiência deste sofrimento nos trará alguma melhoria espiritual precisamos dela para sobreviver em paz conosco mesmo crescendo espiritualmente a ignorância da nossa espiritualidade é muito pequena e nós precisamos crescer evoluir em espírito vamos começar nós estamos nos aproximando do fim deste ano o Natal vamos ver quanto predomina a nossa ignorância será que vamos continuar brigando em família antipatizando com as sogras com os cunhados não se dando bem com os irmãos não respeitando uns aos outros comendo como desesperados bebendo como diz o Papa muita cachaça com as casas ricas ou whisky as classes dentro do possível não mudam muito nas mais ricas bebidas mais caras nas mais pobres bebidas mais baratas mas na tal história matança de bicho muita bebida muita briga este é o Natal que nos propomos claro que não deve ser isto nós precisamos ter um Natal com Jesus e o que é o Natal com Jesus o Natal com Jesus ele tem que ser em nosso verbo em nossas atitudes em nossas mãos em nossa consciência não desesperados e muitas vezes numa má educação com os nossos filhos e nossos netos é o momento de pensarmos o ano que vem será um ano novo infelizmente a casa vai ficar fechada não teremos esta alegria de estarmos juntos porque isto é uma alegria não deve ser sacrifício vermos o sofrimento de cada companheiro de perto hoje nós estamos pedindo vibração para uma companheira que muitas vezes dirige uma mesa nossa Fátima ela está internada não tem sentiremos falta de todos vocês mas é preciso pensar no semelhante o semelhante precisa daquilo que nós precisamos tranquilidade férias curtir um natal bem com paz então nós temos que fechar casa não é por costumosos é por necessidade mas eu espero que todos nós tenhamos aprendido um pouco neste convívio quando eu disse que muitos dos companheiros ou quase todos temos sido visitados nosso lar mesmo foi visitado com a separação do nosso companheiro querido de setenta e tantos anos de casamento mas a vida continua ele continua na espiritualidade e ele fez a fé dele com obras e nós temos a certeza que isto que valoriza o passaporte para o mundo espiritual porque fé sem obras não dá passaporte tranquilo para o mundo espiritual ele tem um passaporte tranquilo porque ele soube trabalhar dentro da casa espírita construindo doando fazendo trabalhando então fé e vida está ligada a esta continuidade ele passou para o mundo espiritual mas eu que junto com ele aprendemos uma lição que é a lição através da filosofia espírita não podia permanecer em casa chorando apenas porque a dor passou pelo meu lar passou mas o meu lar continua de pé e tem que realmente ficar de pé dentro dos conceitos da doutrina eu tenho que continuar trabalhando lutando e vocês também seja o lar que foi visitado por qualquer coisa perda de emprego porque foram muitas perda de saúde perda de vida perda de valores mas temos que continuar trabalhando porque fé e vida a fé sem obras não é vida a fé com obras a vida continua então é isso que Emmanuel nos ensina tenhamos a doutrina espírita como púrsula ela é que nos ensina chega de errar tanto e reencarnar porque a oportunidade de reencarnar aqui mesmo o planeta está ficando jamais nós vamos ter que migrar para outro lugar então vamos trabalhar e cuidar dessa casa porque o planeta pede socorro eu espero eu espero ver vocês juntos no ano que vem mas até lá vamos trabalhando se Deus quiser nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos hoje na nossa reunião do último nossa última reunião do ano agradecemos agradecemos mestre por toda força por toda bondade que nos traz sendo sempre orientados pelos nossos benfeitores espirituais que permanecem conosco sempre nos orientando nos acalentando nos direcionando para que tenhamos mesmo nas nossas grandes dificuldades e nos nossos grandes obstáculos do dia a dia a confiança e a certeza de que conseguiremos vencer as nossas dificuldades os nossos instintos que as vezes nos levam para condutas não tão dignas mas que tenhamos a confiança e a fé para vencê-los a cada a cada momento que tenhamos pensamentos e que tenhamos sentimentos que possamos trabalhá-los sempre servindo no bem e para o bem que nós pais e educadores e lembramos que todos nós somos educadores em relação a todos aqueles que nos rodeiam que possamos ter a certeza de estar direcionando aqueles nossos pequenos os nossos jovens com os nossos familiares que estão ao nosso lado sempre nos conceitos e nos valores cristãos e sempre valorizando os conceitos que Kardec nos trouxe como a imortalidade da alma e a reencarnação que também explicam as dificuldades e as grandes diferenças que temos na nossa sociedade mas que através da nossa educação nossa própria educação e daqueles que nos são colocados em nossas mãos para direcioná-los nós possamos transformar a nossa sociedade numa sociedade mais justa numa sociedade mais digna numa sociedade que caminha para uma evolução melhor do nosso planeta lembramos mestre de todos aqueles trabalhadores que conosco compartilharam desde o início da nossa casa do centro espiritual que hoje se encontram no plano espiritual mas certamente continuam de coração e de trabalho conosco nos auxiliando em todas as tarefas da casa esta casa possa continuar no ano de 2023 com todos os trabalhadores que aqui estão para poder levar aqueles que aqui vêm a orientação o conforto a fé e a confiança que possamos ter o seu amor a sua vontade hoje e sempre em nossos lares e em nossos corações que assim seja o seu amor e o seu amor Obrigado.